Bom dia, meu nome é Gustavo Nacre, eu sou escultor, eu trabalho basicamente com bronze e alguns materiais alternativos e estão ligados à temática campera. Fui convidado para participar dessa coletiva na Estância da Arte com mais seis artistas. Agradeço já o convite. Vou participar com três peças, que é um jabuti cachaceiro, uma garça e um gaúcho. Geralmente o gaúcho está mais dentro da linha tradicional, eu saio um pouco. Então, convido vocês para participar, para irem lá na exposição, visitar a exposição, acho que vai ser muito legal. Conheço alguns artistas que estão lá, são de grande qualidade. Espero vocês lá. Até a próxima!